Salve rapaziada, bem vindo para mais um vídeo insano aqui no canal, no vídeo eu trago para vocês esse novo aí Futebol Pass 2023 com rumo ao estrelato, brasileirão, europeu, 100% atualizado, com novos kits, novas faces de jogadores, muito insana para você estar se divertindo, o link do jogo vai estar aí nos comentários fixados para você estar acessando agora, beleza? Então já deixa o likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação e confere esse jogo como está insano eu fiz uma partida rumo ao estrelato, eu já trouxe uma vez esse jogo aqui do FL, eu vou estar deixando os créditos aí na descrição também então confere e acesse o jogo e adquira no seu celular, beleza? É nóis, tamo junto, confere aí como está o jogo Ei você aí, por acaso você conhece o aplicativo OneFootball? Conhece não? No aplicativo OneFootball você consegue acompanhar tudo o que acontece no mundo do futebol E ó, acabei de receber uma notícia de última hora do aplicativo OneFootball, da nova camisa do PSG Bonitinha, mas mesmo assim não vai ganhar a Champions Você pode acompanhar em tempo reais, como essa notícia que eu acabei de ver e várias outras notícias Dá para você assistir a Bundesliga ao vivo, vários lances da Libertadores em tempo real Melhor ainda, o aplicativo é grátis e você consegue baixar em qualquer celular Link do aplicativo aí na descrição, beleza? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí